Oi gente, tudo bem? Como vocês estão? Estou aqui, ó, trazendo esse pano de prato com esse barrado lindo natalino, né? Esse laço aqui que dá todo o charme. Eu espero que vocês gostem, tá? Já compartilha esse vídeo pra que mais pessoas tenham acesso. Aproveita e me diz aqui de qual cidade você tá me assistindo, tá bom? Será um prazer te conhecer. E olha só, vamos fazer muitos ainda até o Natal? Pra decorar a nossa casa, presentear as amigas, né? Eu espero que vocês gostem, gente. Vamos à aula, tá? Então, gente, pra esse passo a passo, ó, nós vamos usar um pano de prato, duas faixinhas de tecido, né, com motivo natalino. Aqui essas faixinhas estão medindo 12 centímetros de altura, tá? E aí a largura vai ser definida pela largura do seu pano de prato, mais dois dedinhos de cada lado, tá bom? Essas faixinhas também pode fazer com 10 centímetros, tá? Fica uma altura boa de barrado. Vamos usar, ó, dois pedaços de cianinha, né? Do tamanho das minhas faixinhas. E aí, pra o detalhe que dá todo o charme na peça, nós vamos usar dois pedaços de 10 por 20 e um retalhinho que é só pra fazer acabamento, tá bom? Então, vamos lá pro passo a passo. A minha montagem, ó, eu vou fazer dessa forma, tá? O estampadinho mais colorido em cima, tá? E esse aqui, só com duas cores, eu vou colocar na parte de baixo. Então, eu vou pegar somente uma faixa, essa aqui mais clarinha, e já vou pregar a cianinha em cima e embaixo, tá bom? Vamos lá. Olha só, aqui eu já passei a cianinha, né? Na parte de cima e na de baixo. Por enquanto, ela fica assim, tá? Aí, vai aqui... Aqui agora é de acordo com o sentido do tecido que vocês vão usar, tá? O meu, ó, se vocês observarem, ele não tem sentido, ó. Tem o pai Noel aqui, ó, de cabeça pra baixo, né? Feliz Natal de cabeça pra baixo. Eu vou me guiar por esse do meio aqui, ó. Eu vou deixar o do meio em pézinho, Feliz Natal aqui em pézinho, tá? Venho com o meu segundo tecido, vou posicionar assim, ó, frente com frente. E aqui na parte de baixo, eu vou passar uma costura, tá? Aqui, ó, passei a minha costura unindo os dois tecidos, viro. E cianinha, ela pode ficar tanto aqui pra o tecido principal, né? Vou chamar de tecido principal 1, ou pra o tecido principal 2. E aí, se eu quiser ela pro 2, eu vou virar, né, ela aqui, ó. É como se eu tivesse tombando a minha costura aqui atrás, ó, pra o lado do principal 1. Ó, se eu tombar a minha costura pro lado do principal 1, a cianinha vai ficar pra o lado do principal 2, tá? Se eu tombar pro principal 2, a minha cianinha vai virar pro lado do principal 1, tá? Então, ó, vou fazer isso aqui, que eu quero que a cianinha fique pro meu segundo tecido, certo? Aí, agora, eu já vou passar uma costurinha aqui. É uma costura de arremate, tá? Se você quiser, você pode até passar um ponto decorativo aqui, tá bom? Então, vamos lá. Então, ó, passei aqui essa costura. Vou mostrar aqui, ó, pertinho. Tá vendo? É bem na pontinha mesmo, tá? Essa daqui de cima, nós vamos virar, tá? Pra cima, desse jeito. Só que aí, essa costura de arremate de cima vai ser junto com o pano de prato, tá? Agora, ó, com o meu trabalho todo pra cima, eu pego o meu pano de prato, o meu, ele já tem bainha nos dois lados, vou posicionar aqui, ó. Então, ó, o estampado fica pra cima, tá? E o pano de prato, a bainha, fica pra baixo, certo? Então, eu vou unir eles, deixando a sobrinha aqui, ó, pro acabamento, né? E essa sobrinha aqui, ó, eu já posso abraçar aqui o meu pano de prato, que já vai me ajudar no acabamento, tá? Ó, eu abraço só o início, tá? Aqui, o final, eu faço quando eu vou chegando aqui perto, porque aí eu vejo a quantidade de tecido que vai sobrar, tá? Então, aqui no início, ó, eu já abracei e vou passar essa costura aqui unindo o pano de prato no barrado, tá bom? Então, aqui, ó, tô chegando no final, já vi a quantidade que vai sobrar, aqui eu vou só deixar ele igualzinho com esse de cima, o meu verde aqui passou um pouco. Aí, agora, ó, eu já posiciono e abraço, ó, abracei, venho e finalizo a minha costura. Pronto. Barrado no lugar, agora a gente só vira, ó, vamos virar tudo aqui pra o outro lado, desse jeito. Vai ficar assim. Aqui, ó, lateral, a gente já vem, faz a dobrinha, né? Arruma bem direitinho aqui no cantinho, tá? Ó, esse modelo aqui eu gosto de fazer ele bem certinho aqui embaixo, tá? Que geralmente eu deixo, né, a barrinha do tecido da frente eu deixo atrás. Mas dessa vez eu não vou fazer assim, tá? Vou puxar todinho o tecido da frente pra frente, certo? Alinho aqui, ó, com a minha lateral. Aqui, se você quiser, você pode passar o ferro. E aí, ó, já alfineta pra ficar bonitinho, tá? Alfinetei a lateral, vem aqui, arruma tudo, tá bom? Então, ó, arruma tudo aqui embaixo, vem na outra lateral, ó, vamos ajustar também, dobrando assim, bem certinho. Ó, eu até prefiro, gente, começar logo por essa lateral aqui, tá? Por quê? Ó, eu faço primeiro essa porque é a que eu vou começar na máquina. Então, eu vou iniciar desse jeito aqui, né? Então, passa essa primeira costura na lateral, venho, faço a parte de cima toda. E aí, quando a gente vai chegando aqui no final, o que sobrar de tecido, coloca pra dentro. Então, é mais fácil já começar aqui dessa lateralzinha aqui, ó. Com o pano de prato assim, ó, com a frente lá pra parede, é a minha direita, tá? É a que vai entrar na máquina primeiro. Então, eu começo sempre por ela. Aqui em cima, ó, aquilo que eu falei, nós vamos virar, porque essa cianinha vai ficar pra cima, tá? Então, a gente vira e quando vier passar essa costura, para no cantinho e já vem passando aqui essa costura de arremate em cima também, tá? Prendendo no pano de prato. Então, vamos lá, ó. Ajusta bem direitinho na lateral. E aí Olha aqui o que eu falei, gente, ó, chegando aqui do outro lado, ó, a dobra que eu fiz não daria certo, porque vai sobrar mais tecido. Então, aqui, ó, é a hora de ajustar. Ajeita a cianinha, né, que ela vai ficar pra cima. Ajusta aqui a dobra. Coloca o que sobrar de tecido pra dentro. Vê se tá todo certinho aqui, ó, até embaixo, tá? E aí, agora, eu vou continuar a minha costura. Pronto, ó. O barrado já está pronto, né? Agora, vamos fazer o nosso laço aqui, que é o que vai dar todo o charme nesse pano de prato. Pessoal, pro laço, como eu falei, nós vamos usar duas tiras, né? Elas têm o mesmo tamanho, mas nós vamos montá-las de formas diferentes, tá? Ó, a primeira eu vou levar até o meio e aí eu dobro uma pontinha dela, aqui, ó. Que é o que vai fazer o acabamento, tá bom? E aqui, ó, essa daqui eu vou passar. É mais ou menos um dedo, tá? Aqui, ó. Eu dobro aqui mais ou menos um dedo e passo a outra bordinha por essa dobra que eu fiz. E aí, vou passar uma costura em cada lateral. Pronto, já fiz esse, agora vamos montar esse. Esse daqui nós vamos dobrar no comprido, ó, desse jeito aqui. E aí, eu vou passar uma costura nas pontas na diagonal, tá? Aqui é a parte que tá aberta, certo? Então, eu passo aqui, ó, mais ou menos um dedo pra dentro, aqui, eu passo uma costura na diagonal, até chegar nessa pontinha. Do outro lado, a mesma coisa, tá? E aí, depois, eu vou passar uma costura aqui em cada lateral, deixando uma aberturinha no meio de mais ou menos dois dedinhos. Pra poder a gente desvirar, tá? Pronto, ó, deixei aqui com a linha clara, porque aí vocês vão ver bem direitinho as costuras, certo? Diagonal, diagonal, duas retinhas, deixando uma abertura, tá? Aqui a gente fez aquelas dobrinhas, uma costura em cada lateral. Agora, eu vou só cortar esses excessos e virar tudo isso aqui. Pronto, ó, já virei as duas partes, tá? Agora, eu vou começar pela almofadinha, olha só, que é o nosso laço, né? Aqui, ó, tá a abertura, certo? Então, no sentido da abertura, ó, eu seguro, vou dobrar as duas partes pra baixo, e aí, eu vou puxando, ó, cada uma, ó, pra cima, pra baixo. De novo, do outro lado, ó, pra cima, pra baixo. E aqui no meio, eu vou passar uma costura, tá? Ficou assim, tá? Ele já fica no formatinho do laço, né? Aqui, nesse daqui, a abertura tá aqui, ó, não precisa fechar, tá bom? Porque ela vai fechar agora, ó. Nós vamos dobrar somente uma vez e pra cima, certo? Ó, tô segurando desse jeito, dobro pra cima, pego uma das pontinhas, levo pra baixo, a outra pontinha pra baixo, e vou passar uma costurinha no meio também. Ó, depois que eu faço isso nas duas partes, eu vou juntar agora as duas partes. E aí, ó, você vai escolher se você quer essa pontinha assim, retinha, né? Então, você vai montar dessa forma. Se você quiser as pontinhas assim, ó, bem pontudinhos aqui, na parte de baixo, você vai só virar essa parte de baixo e montar dessa forma, tá? Então, aí, fica a seu critério. Eu vou montar o meu assim, tá? Que eu acho que ele fica mais natalino ainda. Então, eu vou juntar aqui, ó, os dois meios e vou passar uma nova costura agora já unindo as duas partes. Prontinho, ó, ó, como ele fica lindo. Então, eu pego agora um pedacinho de tecido que eu falei no início, né, só um retalhinho, tá? Vou fazer isso aqui, ó, dobro até o meio, até o meio, no meio novamente, e eu vou abraçar esse laço, ó. Pego dessa forma aqui, abraço, e vou passar uma costura bem aqui, pra prender esse arremate aqui do laço, tá? Com o laço pronto, aqui, ó, eu vou marcar o meio do meu pano de prato, tá? E eu vou posicionar o meu laço, dessa forma, certo? Aí, agora, eu vou passar uma costurinha, ó, em cada entradinha dessa do laço, ó, uma, duas, uma, duas, tá? Então, eu vou passar agora, vou passar com a linha que tá aqui mesmo, mas aí, na hora, você muda, coloca a linha da cor do seu laço, tá bom? Pra não ficar tão destacado. Vou passar aqui, ó, já posicionei, se quiser, você pode prender ele antes, né, com cola ou com fita dupla face, o que você tiver aí do seu uso, tá bom? Então, agora, eu venho aqui e vou passar as costurinhas... Prendendo o laço na peça. Do outro lado, a mesma coisa. Procura deixar as pontinhas sempre na mesma altura, tá? Aqui também. Ó, vou mostrar aí bem de pertinho agora, ó. Fica dessa forma. E está pronto o pano de prato, gente. Olha que charme que ele fica, né, que peça linda aí, tanto pra você fazer pra sua casa, como pra presentear agora no Natal, tá? O mercado tá aí cheio de estampas natalinas, que dá pra você fazer combinações perfeitas, né, que vão deixar os panos de prato de vocês super charmosos, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Compartilha esse vídeo pra que mais pessoas tenham acesso. Beijos e até a próxima!